Transforme a sua casa para, assim, transformar a sua vida. É isso o que defende o livro A Casa Minimalista, do Joshua Becker, que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E como muitas pessoas vivem pedindo dicas de livros e de outros conteúdos para se aprofundar ainda mais nesse universo do minimalismo, hoje eu quero conversar com vocês sobre um daqueles livros que eu considero fundamentais para quem quer aderir a esse estilo de vida, que é A Casa Minimalista, do Joshua Becker. E antes da gente começar, eu quero saber quem aí já leu esse livro. Comentem aqui embaixo, eu já ou ainda não, para a gente ficar sabendo. E eu já falei sobre ele algumas outras vezes aqui no canal, mas caso você tenha perdido algum desses vídeos, o Joshua Becker é um americano, ele é casado, pai de dois filhos, autor de vários livros, e ele tem uma história muito interessante e muito simbólica com o minimalismo. Ele sempre conta que uma vez, alguns anos atrás, quando os filhos dele ainda eram pequenos, ele resolveu aproveitar um final de semana para fazer uma limpeza na garagem de casa, porque ele tinha muitas coisas guardadas lá. E a gente sabe como essas funções demoram e demandam o nosso tempo, né? Principalmente quando a gente tem muitas coisas em excesso. E foi isso que aconteceu com ele. Ele passou o dia inteiro envolvido nessa função. E ele conta que, em um dado momento, durante esse dia, ele saiu da garagem, eu imagino que deve ter sido para o pátio da casa dele, e ele viu o filho dele brincando sozinho. Era um dia lindo de sol, ele estava de folga do trabalho, então podia estar aproveitando aquele tempo com as crianças. Mas, por ter muitas coisas acumuladas, ele estava tendo que dedicar aquele tempo a administrar todos esses objetos. E essa situação foi um divisor de águas na vida dele. Ele conta que a vizinha de cerca, eu acho, viu que aquilo estava acontecendo, comentou com ela que o filho ou a filha era um minimalista, não me lembro muito bem. E, a partir daquele momento, a vida dele mudou. E eu gosto muito dessa história, porque, para mim, ela ilustra perfeitamente um problema que eu não enxergava antes do minimalismo, e que eu acredito que muitas pessoas não conseguem enxergar até hoje. Que é o fato que eu estava deixando de viver, e de aproveitar momentos especiais, para ficar envolvida com as minhas coisas. E essa é a base de todo o pensamento que o Joshua explica no livro. Como ele mesmo fala, o minimalismo não tem a ver com se livrar das coisas que você ama, mas com se livrar das que desviam a sua atenção daquilo que você ama. Ou, em poucas palavras, como eu até falei no início desse vídeo, é sobre transformar a nossa casa e a nossa relação com as coisas, para que, assim, a gente possa transformar a nossa vida. E, se você está aqui assistindo esse vídeo, eu imagino que é porque você tem interesse em viver de uma forma mais leve, mais tranquila e também mais minimalista. Então, já fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal, e deixar o seu like no vídeo, porque, assim, você nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho, e espalhando essa mensagem para cada vez mais pessoas. Mas, falando especificamente sobre o livro, ele é dividido em três partes. Na primeira delas, que ele chama de Você, ele fala sobre a mentalidade que a gente tem que criar para iniciar esse processo de transformação minimalista da nossa casa, e também explica um pouco do método Becker, que é o método dele. Depois, ele passa para a parte dos espaços, em que ele explica como fazer essa transformação, cômodo a cômodo, da nossa casa. E, por último, ele fala sobre o futuro, como que a gente pode manter essa transformação, depois que o processo termina, e todos os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida. E, para a gente conversar no vídeo de hoje, eu separei mais ideias da primeira parte, que fala sobre a mentalidade, porque eu acredito que é ali que está o coração do livro, e o que mais interessa a gente entender do pensamento do Joshua. A parte do cômodo a cômodo, embora seja muito legal, eu ainda acho que deixa a desejar, quando comparada com o livro da Francine Jay, Menos é Mais. E, como a gente já tem vídeo sobre ele também, eu vou deixar linkado aqui embaixo, para quem quiser conferir. Mas, partindo para as reflexões que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, a primeira delas é que o Joshua fala que muitas vezes nós vivemos ou tentamos viver, não nas casas que nós realmente precisamos e que funcionam para o nosso estilo de vida, e sim nas casas que os publicitários e os comerciantes tentam nos vender e fazer a gente acreditar que precisa. E ele, inclusive, comenta sobre aqueles programas de transformações de casas, eu imagino que algo no estilo Irmãos à Obra, que eu, inclusive, assisto e gosto muito, porque ele questiona, será que depois dessa transformação que as casas sofrem, elas se tornam mais pessoais e mais funcionais para as pessoas que moram nelas, ou será que elas só ficaram mais agradáveis aos olhos? Ou até o que é pior, será que elas não se tornaram ainda mais caras e mais difíceis de se manter? Porque é claro que é bom a gente viver em uma casa bonita e está tudo certo que a gente queira isso, mas a gente precisa lembrar que, assim como todas as nossas coisas, a nossa casa tem que nos servir, e não o contrário, nós não podemos servir a nossa casa. Então, será que vale a pena a gente se tornar escravo das nossas casas e ter tanto trabalho, assim, para mantê-las, só para conseguir ter um ambiente com cara de Pinterest? Não existe uma resposta certa, o Joshua não traz isso no livro, mas eu acho que esse é um questionamento bem interessante da gente se fazer. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, muitas pessoas ficam receosas, achando que elas vão ter que abrir mão do que elas gostam e vivem em um ambiente sem graça e sem personalidade, todo branco. Só que não é sobre isso. Como o próprio Joshua explica, tornar uma casa minimalista não significa que você vai ter que sacrificar o seu estilo favorito, porque a transformação que ele propõe, na verdade, é para que você se livre dos excessos e daquilo que toma muito tempo do seu dia a dia e da sua rotina, para que você possa, assim, depois de passar por essa transformação, mudar também a sua vida. E falando mais especificamente ainda sobre essa questão visual e de estilo, quando a gente faz essa seleção, remove os excessos e escolhe ficar só com aquilo que realmente importa e que a gente gosta de alguma forma, a gente dá ainda mais destaque para essas coisas, né? E o Joshua, inclusive, provoca no livro, perguntando se um desconhecido entrasse na sua casa, uma pessoa que não te conhece. O que ela ia pensar sobre você? O que ela ia identificar como mais importante para você? Porque aquilo que a gente escolhe manter na nossa vida e ter nas nossas casas, conta uma história. E eu acho que vale a gente fazer esse exercício e essa reflexão. Será que as coisas que a gente tem na nossa casa contam a mesma história que a gente quer contar? Fica a dica. E aí, feitas essas reflexões e partindo para o método do Joshua, que ele chama de método Becker, ele nos diz que a gente deve aprender a manter só aquelas coisas que têm um propósito alinhado aos nossos objetivos de vida. Então, durante esse processo de transformação em que a gente vai passar por muitas das nossas coisas e se perguntar se a gente precisa mesmo manter elas, quando a gente pega aqueles objetos e se questiona será que eu preciso mesmo disso? Na verdade, o que a gente vai estar se perguntando por trás de toda essa reflexão é se essas coisas nos ajudam a atingir os nossos objetivos ou se elas só atrapalham ou prejudicam essa nossa caminhada? E aí, eu até lembrei de uma situação que aconteceu comigo logo que eu conheci o minimalismo, que foi em relação aos meus livros da faculdade de Direito que eu pretendi usar para estudar para concursos. Não foi uma decisão fácil de tomar, eu levei um pouquinho de tempo para conseguir digerir ela, mas depois que eu entendi que esse não era mais o meu objetivo e que aquela busca não fazia mais sentido para mim, eu consegui desapegar dos livros com uma leveza que até então eu não conhecia. Porque antes eu ficava muito apegada a eles, ainda com aquele pensamento de que se um dia eu vou precisar. Mas a partir do momento em que eu entendi que não, eu não vou precisar porque isso não tem nada mais a ver com os meus objetivos, com o que eu quero para a minha vida, eu pude desapegar com muita tranquilidade. Então, como eu sempre falo, e o Joshua concorda no livro, ter um objetivo é muito importante ao longo desse processo, mesmo que no início você ainda não tenha muita clareza de qual ele é. Porque essa caminhada em busca de um estilo de vida mais minimalista, ela é sim cheia de obstáculos, como a gente sempre fala aqui no canal, escolher viver com menos é andar na contramão. E ter um objetivo e saber onde a gente quer chegar, nos ajuda a manter a motivação nesses momentos em que o caminho fica mais difícil. E nesse mesmo sentido, só que em um nível mais micro, assim como a gente precisa ter um objetivo para a nossa vida, ao aderir ao minimalismo, também é importante que a gente tenha um propósito definido para a nossa casa e para cada cômodo dela com essa transformação. Então, pensando, por exemplo, no seu quarto, qual é o propósito dele e para que você usa esse espaço? É para relaxar o final de um dia de trabalho? É para assistir a um seriado, de repente, se você tem uma televisão nesse cômodo? Quais são os usos que você vai fazer desse espaço? A mesma coisa serve para a sala e para a cozinha? É um espaço de convivência da família? É um espaço que vocês vão usar, de repente, para estudar ou trabalhar agora nesse período que mais pessoas estão fazendo home office. A gente tem que pensar em cada cômodo da nossa casa e também na nossa casa como um todo, em quais são as melhores formas que ela vai funcionar e que vai servir para o nosso estilo de vida. Ai, está começando a chover! Não. Tá. Tá. E esse é o tipo de reflexão óbvia que não vai ter como. Vai para dentro, que eu paro. Pronto, continuando agora em um novo cenário, já protegidos da chuva. Esse é o tipo de reflexão óbvia que a gente não costuma fazer. É muito mais automático pesquisar na internet por inspirações de decoração, do que se perguntar para que eu vou usar esse espaço e como ele pode servir da melhor forma a mim e a minha família. Porque, no final das contas, o que importa em uma casa são as pessoas que moram dentro dela e a convivência entre todo mundo, né? E fazendo esses questionamentos, a gente consegue transformar os espaços em que a gente vive para promover e facilitar ainda mais essa relação. E, por último, mas não menos importante, a quinta reflexão é que, mesmo levando em frente essa transformação e aplicando as dicas do livro, o minimalismo não é garantia de que você vai encontrar mais sentido ou mais propósito na sua vida. O que acontece, como a gente até conversou um pouco sobre em um dos últimos vídeos aqui do canal, é que, ao passar por esse processo e remover tantos excessos, o minimalismo acaba criando um contexto em que a gente tem mais tempo e mais energia para se questionar e encontrar as respostas que a gente precisa. Nas palavras do próprio Joshua, no livro que eu separei aqui para ler para vocês, o minimalismo se torna uma lente através da qual enxergamos o mundo e a nós mesmos. Nós percebemos o quanto nossa sociedade é consumista e enxergamos o quanto nós mesmos estávamos seguindo essa mentalidade, que foca em ganhar e acumular sem se preocupar com valores elevados. E pensamos em tudo o que deixávamos para trás. Sonhos novos e antigos começam a tomar conta dos nossos corações. Por mais incrível e realmente transformador que o minimalismo possa ser, a verdade é que ele não muda ninguém sozinho. Ele constrói uma ponte, ele facilita essa caminhada para nós, mas cabe a cada um de nós atravessarmos e trilharmos esse caminho. Mas enfim, gente, essas são algumas das reflexões que eu fiz depois de ler o livro A Casa Minimalista, do Joshua Becker. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado e que esse bate-papo seja útil de alguma forma aí do outro lado. Se você ainda não leu o livro, fica a dica. Se você tem algum outro livro para me indicar, para a gente, de repente, transformar em vídeo aqui no canal, fica o convite para fazer isso aqui nos comentários. O vídeo termina aqui, mas a gente continua batendo papo, dividindo ideias e experiências, porque é essa a ideia desse canal, né? É eu ajudar vocês e vocês também me ajudarem para assim todo mundo trilhar junto uma caminhada em busca de uma vida mais leve. Muito obrigada por estarem aqui em mais esse vídeo, em mais essa semana comigo, hoje com dois cenários diferentes e muita emoção durante a gravação. e até o próximo. Tchau! Mais uma vez, o nosso cenário está sendo mega improvisado. Agora no pátio, os animais, com participação especial dos felinos e caninos da casa. Ai, olha, a Majô vai gravar o vídeo no meu lugar hoje. Olá, gente. Tchau! 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 Tchau!